Minha beleza que ensina, é Paulinho na viola, ninguém é o mesinho agora Matinho José Pinheira, campeã da marineira, e essa é a nossa escola E aí Onde, onde, lá, 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 lá Mas, lá, 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 lá keiner Com uma あlada M�� atrás do meu, a Flora do meu, minha beleza que pegou Toda a Mani é drag canado, a Flora do Caricileiro E alguém é compósito, Matho da Mariana Tchau, tchau